O programa Saber Direito desta semana é com o professor Roberto Comporto e o curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sou o professor Roberto Comporto, especialista em direito do trabalho, mestrando pela Universidade Católica de Santos em Direito e pesquisador também em Direito Internacional do Trabalho pela Católica de Santos, professor universitário e de cursos preparatórios para concursos e a Ordem dos Advogados do Brasil. E no Saber Direito, desta semana, nós estamos estudando a introdução ao direito do trabalho. Na aula passada, estudamos o tema Evolução da História do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo. Fechamos, portanto, o estudo da Evolução Histórica do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo. E na aula de hoje, nós estaremos estudando as fontes do direito do trabalho. Muito bem. Nós sabemos que, dado um caso concreto, eu preciso buscar subsídio à tutela jurisdicional. Quando existe um conflito entre o empregado e o empregador, o Estado é que deverá resolver esse conflito agora. Eu não posso mais fazer justiça com as próprias mãos. E o Estado, conforme traz a nossa Constituição Federal, o Estado deverá analisar esse conflito, esse dissídio. Ou seja, dissídio, conflito de interesse. E de quem? Interesse do empregador e do empregado. Porque agora, como nós já estudamos, nós temos o direito do trabalho reconhecido para o trabalho subordinado. E quando surge esse dissídio, eu preciso levar para o Estado analisar este caso concreto. E esse caso concreto, que será analisado pelo Estado, esse caso concreto que precisa ser solucionado, o Estado tem que dizer de quem é o direito. Direito é do empregador ou direito é do empregado? E quais instrumentos eu irei utilizar, quais normas eu irei utilizar para solucionar aquele caso concreto? Daí, eu tenho as fontes do direito do trabalho. E o que seria fontes do direito do trabalho? A fonte do direito do trabalho, como traz aí Sérgio Pinto Martins, fonte do direito do trabalho. No sentido metafórico, é a nascente, a origem, como que o direito nasce e como esse direito irá se apresentar para a sociedade. fonte vem do latim fons. Então eu tenho como fonte a ideia do surgimento. Como uma fonte de água, você irá buscar a fonte, onde nasce, onde surge? E para nós aqui no direito do trabalho, no sentido metafórico, é essa ideia. Como surge esse direito? E como esse direito irá se apresentar para a sociedade, para que aquele caso concreto, que eu disse para vocês agora há pouco, tenha solução. Então eu tenho uma classificação em direito do trabalho, nas fontes do direito do trabalho, que eu tenho então as fontes materiais e as fontes formais. mas antes de nós adentrarmos efetivamente nas fontes materiais e as fontes formais do direito do trabalho, eu preciso entender que existem duas correntes. A corrente monista e a corrente dualista, o que traz a corrente monista, o que prega a corrente monista, a corrente monista traz que somente o Estado e só ele, não mais ninguém, pode elaborar as normas. Somente o Estado, ele é a central, ele é a principal fonte para a criação das normas trabalhistas. Ou seja, as partes, em hipótese alguma, poderiam criar normas trabalhistas, regras trabalhistas, mas somente o Estado é detentor deste poder, poder este, de criar normas trabalhistas, regras trabalhistas. E como trabalha a corrente dualista? A corrente dualista traz a ideia, prega, na verdade, que além do Estado que cria as normas, as partes também poderiam elaborar regras que disciplina a relação de trabalho subordinado. Então, não somente o Estado, o Estado sim, é o principal produtor de normas. O Estado sim, é o principal produtor do regramento da relação de trabalho subordinado. Mas, as partes também, como por exemplo, a convenção e o acordo coletivo, as partes também podem produzir normas trabalhistas. Agora, o que você tem que ficar atento é o seguinte, se o Estado pode produzir normas, o Estado deve produzir as normas, é o principal centro de produção das normas. E eu tenho essa corrente dualista, que é o que predomina a nossa matéria, a nossa disciplina, direito do trabalho, que podem produzir normas. Você pode me perguntar, mas professor, as partes, sindicatos e sindicatos, convenção coletiva, eles podem produzir normas trabalhistas? Sim, pode. Diferentemente do que nós entendemos, do que você aprendeu lá no direito comum, o direito do trabalho, que você precisa entender que tem um regramento totalmente diferente. O direito do trabalho tem regras próprias, o direito do trabalho tem princípios próprios. Então, muito cuidado, porque às vezes, aquele que desenvolve atividade, utilizando-se do direito comum, do direito civil, ele precisa entender que no direito do trabalho, nós temos muitas regras totalmente diferentes do direito comum. O direito do comum, nós iremos utilizar como fonte subsidiária, mas as fontes principais que nós iremos utilizar é a fonte do direito do trabalho. Então, para nós, eu costumo dizer para os meus alunos, para nós, o direito do trabalho, a convenção e o acordo coletivo são normas. Normas produzidas por quem? Pelas próprias partes. Então, trazendo aí essa breve explanação sobre a corrente monista e a corrente dualista. E como se classifica as fontes do direito do trabalho? As fontes do direito do trabalho, eu tenho a fonte material e eu tenho a fonte formal. Começamos, portanto, com a fonte material. O que seria a fonte material? A fonte material é o momento pré-jurídico. Quando eu falo de fonte material, eu não falo em norma, eu não falo em regra. O que eu falo é o que levou o legislador. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar uma determinada norma? Esse motivo pode ser social, esse motivo pode ser motivo econômico, pode ser um motivo político. Nós sabemos que, como regra, o direito surge através de um apelo social. Em detrimento de um comportamento social, surgirá o direito. Então, primeiro acontece, depois surge o direito. Essa é basicamente uma regra. A regra. Então, a fonte material foi os motivos que levou o legislador a criar a norma. Para nós aqui no direito do trabalho, o principal motivo que levou o legislador a criar as normas foi basicamente a revolução industrial do século XVIII. Essa revolução, essa situação econômica foi preponderante para que o Estado intervisse nessas relações e criasse normas trabalhistas. O momento pré-jurídico é o que eu falo de fonte material. Qual foi o motivo que levou o legislador a criar a norma? Foi o motivo econômico, financeiro, social, político? Qual foi o motivo? Falando então de fonte material, momento pré-jurídico. E agora? E a fonte formal? O que seria a fonte formal? Para a corrente dualista, que é uma situação preponderante, nós entendemos que se aplica mais a corrente dualista. A fonte formal, ela vai se dividir em duas. A fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Percebam aí já. Fonte formal heterônoma e autônoma. Fonte formal heterônoma, eu tenho a participação de mais de uma pessoa. Eu tenho a participação do Estado que destina as normas para que as pessoas cumpram. Já a fonte formal autônoma vem de autonomia, duas pessoas. E a heterônoma, eu tenho uma pluralidade. O Estado criando a norma e destinando para a sua coletividade. E o que seria então a fonte formal? Depois nós voltamos nesse conceito da fonte heterônoma e a fonte autônoma. E o que seria a fonte formal? A fonte formal é agora a exteriorização do legislador posta para a sociedade. É a vontade do legislador, que até então fonte material, é a vontade desse legislador, se formalizando, criando um corpo, criando um corpo, criando uma forma para que a sociedade tenha como visualizar, para que a sociedade tenha um instrumento e possa cumprir, possa analisar, possa ter respaldo para um caso concreto. Então a fonte formal é a exteriorização do legislador, é a vontade desse legislador, criando uma forma e se apresentando para a sociedade, para que essa sociedade cumpra, para que essa sociedade, para que o patrão, para que o empregado observe esse conjunto de regras, esse conjunto de normas postas pelo Estado, pela sua vontade, em detrimento de um acontecimento econômico, social, político, toma uma forma, se apresenta para a sociedade. Agora a sociedade tem um instrumento, tem um conjunto de regras que irá então analisar e esse conjunto de regras irá disciplinar as relações individuais e coletivas do trabalho subordinado. Percebam que agora essa relação subordinada está protegida por um conjunto, por um acaboço de normas, por várias regras que irá proteger esse empregado. Ou seja, vou trazer agora o equilíbrio entre o patrão, aquele que tem o poder, aquele que tem o capital e com esse conjunto de normas posta pelo Estado, através da sua vontade, que agora então toma forma, vai trazer um equilíbrio para essa relação de trabalho subordinado. Quais seriam as fontes formais? Quais são os instrumentos que eu chamo de fonte formal? Mas antes, vamos ver e vamos analisar e responder a mais uma pergunta dos nossos alunos. Podemos considerar que a lei é uma fonte material do direito do trabalho? Percebam que a fonte material é um momento pré-jurídico. Eu não falo de lei, eu não falo de norma, eu não falo de regra nas fontes materiais. Fonte material é um momento pré-jurídico, é a vontade do legislador. Portanto, eu não posso considerar que a lei é uma fonte material. A lei irá se classificar como uma fonte formal. Então, o que eu tenho de fonte formal? Fonte formal, eu tenho a Constituição Federal. Na fonte formal, eu tenho as leis. Fonte formal, eu tenho o decreto. Fonte formal, eu tenho a CLT, consolidação das leis do trabalho. Fonte formal, também considero a jurisprudência. Fonte formal, eu tenho a sentença normativa. Dentro dessa classificação como fonte formal, eu tenho a lei ordinária, a lei complementar, como por exemplo, a lei do fundo de garantia, a lei 8036 de 90. Eu tenho a lei do seguro-desemprego. Então, percebam que quando esse conjunto de normas é posta pelo Estado, esse conjunto de regras, seja uma lei ordinária, seja uma lei complementar, seja a Constituição Federal, o decreto 5452 de 43, que é a nossa CLT, seja a lei 8036 de 90, a lei do fundo de garantia, seja outras leis que estão esparsas, essas leis, essas normas, elas são postas pelo Estado. Quando posta pelo Estado, sem a intervenção, sem a interferência dos seus destinatários, eu chamo de fonte formal heterônoma. fonte formal heterônoma. Vai ser aquela regrinha que você aprendeu na faculdade, logo no início do curso. Nós temos lá a pirâmide de Kelsen. E o que eu tenho? Eu tenho no topo da pirâmide a Constituição Federal. Mais abaixo, eu tenho as leis. Leis ordinárias, leis complementares. Mais abaixo, o que eu tenho? Os decretos, instituições normativas. Na verdade, para aí. Aquela ideia se implora, é claro. No direito do trabalho, são fontes formais, eu tenho que analisar de uma outra perspectiva essa pirâmide. Nessa pirâmide, então, eu tenho como fonte formal heterônoma. Eu teria a Constituição Federal, depois, eu tenho as convenções da OIT. As convenções e os tratados das organizações, da Organização Internacional do Trabalho. Mas veja bem, as convenções e tratados da Organização Internacional do Trabalho, ela é dita como convenções de direitos humanos também. Aí, você deve ficar atento por quê? Se eu tenho no topo da pirâmide a Constituição Federal, em seguida eu teria aqueles tratados da OIT, que quando da sua incorporação no ordenamento jurídico brasileiro, se ela, se esse tratado ou se essa convenção, ela foi seguir o processo de uma emenda constitucional para a sua incorporação, a saber, votação em dois turnos nas duas casas com a votação de três quintos. Se seguir esse processo, terá status esse tratado da Organização Internacional como de emenda constitucional. Então, eu teria a Constituição Federal, eu teria aqueles tratados da OIT, que no seu processo foi incorporado com o mesmo processo de aprovação de uma emenda constitucional, votação em dois turnos, dois turnos nas duas casas com três quintos. Em seguida, eu teria aqueles tratados de direito do trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, que não teve, que não teve, a sua votação como de emenda constitucional. mas, por ser questão de direitos humanos, ele estaria abaixo da Constituição Federal, mas em um patamar supra-legal. Em seguida, eu teria as leis e, para nós, aqui no Direito do Trabalho, se tratando em fontes formais heterônomas, eu teria também a sentença normativa. E como que se forma, ainda na pirâmide, a Organização Internacional do Trabalho, criada lá em 1919, com o final da Primeira Guerra Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, um órgão da ONU, e tem a sua comissão tripartite, ou seja, eu tenho a participação lá na Organização Internacional do Trabalho, um órgão da ONU, a sua comissão é formada por membros do Estado, representantes dos empregadores, e representantes também dos empregados. tratados, então, Constituição Federal, os tratados, seja pelo processo de emenda constitucional, aqueles tratados que não foram incorporados de acordo com o processo de emenda constitucional, mas, no entanto, supra legal, eu tenho as leis, e agora eu tenho também, ainda, nessa pirâmide, a sentença normativa. Então, percebam que a pirâmide que você utiliza no direito comum não é a mesma pirâmide que eu vou utilizar no direito do trabalho. a sentença normativa, para nós, aqui no direito do trabalho, é uma fonte formal heterônoma, porque eu tenho a participação do Estado, o Estado criando essa regra. E o que seria fonte formal heterônoma na sentença normativa? sentença normativa? Quando eu tenho os sindicatos empregados e os sindicatos empregadores buscando um acordo, buscando um acordo para celebrar um instrumento normativo que irá trazer, que irá disciplinar as relações individuais do trabalho, só que esse sindicato, tanto os sindicatos empregados como os sindicatos empregadores, eles não conseguem chegar a um acordo. Se não se chega a um acordo, as partes podem propor no Tribunal Regional do Trabalho, o qual fazem parte, busca a tutela jurisdicional para solucionar aquele conflito. Precisa solucionar aquele conflito. E é o Estado que agora vai dirimir, resolver. Aquele conflito que surgiu entre sindicatos empregados, sindicatos empregadores, por não terem acordado, não chegaram em uma conciliação, não conseguiram pelas suas próprias vontades elaborarem um instrumento que iriam disciplinar aquela relação de emprego dos profissionais daquela categoria. democracia. Então, cabe agora ao Estado resolver esse conflito. E quando o Estado, então, traz para si, puxa esse caso concreto e vai dar uma solução, ele vai emanar, exteriorizar aquilo que ele decidiu. E essa decisão, emanada pelo Tribunal Regional do Trabalho, é este instrumento que tem por nome sentença normativa. Nessa sentença normativa, vai constar o reajuste, essa sentença normativa, nós teremos os benefícios da categoria, essa sentença normativa, vai trazer o prazo de validade daquelas regras que as partes devem cumprir, as penalidades, as multas, obrigações, deveres, vai estar constado aí, constando nesta sentença normativa. Percebam que, por que que seria, então, fonte formal heterônoma? porque aí eu tenho a participação direta do Estado. Ou seja, o Estado participa diretamente da elaboração, da criação desta fonte formal, fonte formal heterônoma. Muito bem, e o que seria, então, a fonte formal autônoma? A fonte formal autônoma, diferente da fonte formal heterônoma, é aquela que os próprios destinatários, as próprias partes, criam as normas, as próprias partes, criam-se as regras para que possa ser cumprida. Então, eu tenho como fonte formal heterônoma, a fonte formal autônoma, que vem de autonomia, eu tenho a convenção coletiva e o acordo coletivo. E para alguns doutrinadores, não é pacífico isso na doutrina, eu tenho também o contrato de trabalho e o regulamento da empresa. Embora o regulamento da empresa e o contrato de trabalho não tem essa questão, a ideia de ser abstrato e geral, mas a boa parte da doutrina tem como fonte formal autônoma. Então, na fonte formal autônoma, eu tenho convenção coletiva, acordo coletivo, o contrato de trabalho e o regulamento da empresa como fonte. Perceba agora que naquela nossa pirâmide, diferentemente do direito comum, eu já incluí ali a sentença normativa como uma fonte formal heterônoma, agora, com as fontes formais autônomas, aquelas criadas pelas próprias partes, aquelas regras, normas criadas pelas próprias partes e elas mesmas irão cumpri-las e eu acrescento também na nossa pirâmide de direito do trabalho. Então, agora, eu tenho Constituição Federal, eu tenho os tratados da OIT, eu tenho as leis complementares, leis ordinárias, eu tenho exportaria, instrução normativa, decretos, medida provisória, tenho agora a sentença normativa e também vou incluir na nossa pirâmide a convenção coletiva e o acordo coletivo. E ainda, para aqueles que defendem que o contrato de trabalho e o regulamento da empresa também são fontes do direito do trabalho, fonte autônoma do direito do trabalho, também irei incluir o contrato e o regulamento da empresa também na nossa pirâmide. E o que seria a convenção coletiva e o acordo coletivo? O acordo coletivo e a convenção coletiva estão previstos lá no artigo 611 da CLT, no caput e no parágrafo único. Lá eu tenho o conceito de convenção e o acordo coletivo. Embora nós sabemos que a lei, que a norma não traz conceito, a ideia não é trazer conceito, mas sim regular o comportamento, disciplinar o comportamento, o legislador, por vezes, ele coloca alguns conceitos para que possamos vislumbrar de uma forma mais prática o que realmente quer dizer aquele artigo de lei, aquele parágrafo ou aquele inciso. Mas antes do conceito, vamos a mais uma questão, a mais uma pergunta dos nossos estudantes. Qual a diferença entre fonte material e fonte formal do direito do trabalho? A fonte material do direito do trabalho é o momento pré-jurídico, é a vontade do legislador, o que levou o legislador a criar a norma, o momento econômico, político, social, qual foi o motivo que levou a criar a norma? Perceba que nós estamos falando de momento pré-jurídico. já a fonte formal é o momento jurídico aonde aquela vontade do legislador se esterilizou, ou seja, criou uma forma e irá se apresentar, irá se apresentar como fonte formal, a formalidade da vontade dele e a fonte formal de acordo com a corrente dualista, eu tenho a fonte formal heterônoma e a fonte formal autônoma. Fonte formal heterônoma, a participação do Estado na elaboração da norma. Fonte formal autônoma, eu tenho, portanto, as partes criando este regramento através da convenção coletiva e através do acordo coletivo. Parte da doutrina reconhece, então, o contrato de trabalho e, ainda, o regulamento da empresa como fonte formal autônoma do direito do trabalho. Antes da questão, nós estamos analisando o conceito da convenção coletiva e do acordo coletivo. Este conceito está estampado no artigo 611. Este conceito, na verdade, o conceito de direito é formado por três pilares. A natureza jurídica, as partes e o objeto. Quando eu tenho a natureza jurídica, eu tenho as partes e eu tenho o objeto, eu consigo então formular um conceito. E eu tenho no 611, no caput e no parágrafo único, um breve conceito sobre a convenção e o acordo coletivo. A convenção coletiva tem natureza jurídica de contrato. A convenção coletiva, ela irá portanto ter neste instrumento os regramentos dessa relação de trabalho individual, trabalho subordinado. Agora, quem são as partes deste instrumento? Nós sabemos que a natureza jurídica é de contrato. Quem são as partes desse contrato? Quem são as partes desse instrumento? eu tenho a categoria econômica que seria o sindicato dos empregadores, ou seja, o sindicato patrão, como parte integrante deste contrato, categoria econômica. Eu tenho também a categoria profissional, a saber, o sindicato dos empregados. Então, na convenção coletiva de trabalho, eu tenho num polo o sindicato dos empregados e no outro o sindicato dos empregadores, que tentam se conciliar, buscar, então, um acordo para instituírem, para disciplinarem a relação de trabalho daquela determinada categoria. Então, eu tenho como exemplo o sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos metalúrgicos por parte dos empregadores, a categoria econômica, e eu tenho o sindicato dos empregados, categoria profissional. se reúnem e estipulam regras, normas, para que aquela relação de trabalho subordinado tenha esse conjunto normativo elaborado entre as partes, estabelecendo, por exemplo, quanto será hora extra, qual será o reajuste, vale refeição, vale alimentação, cesta básica, convênio farmácia, assistência médica, auxílio creche, estabilidades, olha que interessante. nessa convenção coletiva que agora eu tenho natureza jurídica contratual, eu tenho as partes e eu tenho agora o instrumento material que é o regramento que disciplina essa relação de trabalho subordinado, percebam que nessa convenção coletiva eu posso estabelecer regras, normas eu posso estabelecer algumas diretrizes que não estão previstas na legislação, nem na CLT, nem na Constituição Federal e nem nas leis esparsas. Então percebam que a convenção coletiva no direito do trabalho acaba sendo o principal instrumento para a solução de um caso concreto. eu digo para os meus alunos, não há como você advogar e buscar um direito para o seu cliente se você não estiver em posse da convenção coletiva de trabalho, porque é nela, na convenção coletiva de trabalho, que vai ter inúmeros direitos que na legislação não consta, que na CLT nem na Constituição Federal está previsto. Mas no instrumento compactuado entre os sindicados empregados e sindicados empregadores, acharam por bem, conciliaram a estabelecer um benefício para favorecer este empregado que não está previsto na legislação. Só que para nós aqui no direito do trabalho é uma regra. Para nós aqui no direito do trabalho esse instrumento tem validade. e quando você então vai advogar, quando você então vai buscar a tutela jurisdicional em busca de um direito e em detrimento de um caso concreto, tem que estar em posse da convenção coletiva de trabalho. Principal instrumento que você irá apresentar ao judiciário na justiça do trabalho e buscar e dizer para o juiz, o juiz, solucione este caso. Por quê? na convenção coletiva está previsto previsto o artigo um artigo ou melhor ou um parágrafo que seja uma cláusula estabelecendo o benefício X. Estabelecendo, por exemplo, uma estabilidade. Veja bem, pode ser que na convenção coletiva esteja prevista uma cláusula trazendo o quê? Quando o empregado retornar de férias, ele não poderá ser demitido somente após o mês. Ou seja, do retorno de férias, ele tem um mês de estabilidade. Não está previsto isso na legislação. Nós temos as estabilidades previstas, como a estabilidade da gestante, lá do ADCT, artigo 10. Eu tenho a estabilidade do dirigente sindical, nos termos do artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, e ainda nos termos do artigo 543 da CLT, eu tenho ali a estabilidade desse dirigente sindical. Eu tenho a estabilidade daquele que foi cometido por um acidente do trabalho, também previsto no artigo 10 do ADCT. Eu tenho a estabilidade do cipeiro, mas eu não tenho a estabilidade da nossa legislação tratando de quando o retorno de férias ele deve ser estável por um mês. No entanto, eu posso ter uma convenção coletiva que garanta esse direito ao empregado. E uma vez que ele garante esse direito para o empregado, deverá cumprir sob pena de o não cumprimento este empregado, buscar a tutela jurisdicional, buscar a tutela para que o Estado proteja este direito. Então, convenção coletiva, o acordo realizado entre sindicados empregados e sindicados empregadores. E o que diferencia do acordo coletivo? Quando eu tenho a convenção coletiva, eu tenho sindicados empregados, sindicados empregadores. E o acordo coletivo? O acordo coletivo, pessoal, vamos ter da mesma forma os três pilares, natureza jurídica de contrato, eu tenho a matéria, a questão material, que vai ser disciplinar essas relações individuais de trabalho, subordinado, e agora, e agora, o que muda? O que vai mudar são as partes. Porque enquanto na convenção coletiva eu tenho sindicados empregados, sindicados empregadores, no acordo coletivo, eu vou ter o sindicato dos empregados e eu tenho uma ou mais empresas, eu tenho sindicados empregados da categoria profissional negociando, realizando um acordo entre uma ou mais empresas. por quê? Nas negociações coletivas, conforme prevê o artigo 8º da Constituição Federal, no seu inciso 6, toda negociação coletiva, eu devo ter a participação do sindicato. Toda negociação coletiva. Vou me utilizar do Instituto da Greve, prevista no artigo 9º da Constituição Federal, e na Lei 7783 de 89. Se vai participar da greve, essa greve só poderá ser defragada com a participação do sindicato. O sindicato é que irá representar a categoria. Vai se instituir o banco de horas, previsto no artigo 59, parágrafo 2º da CLT, a instituição do banco de horas, eu preciso ter a participação do sindicato. pretende reduzir o salário, é permitido, previsto lá no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, eu não posso reduzir o salário, salvo convenção ou acordo coletivo. Então, percebam que nas negociações coletivas, eu preciso da figura do sindicato, eu preciso da representatividade sindical nas negociações coletivas. Um direito previsto, uma regra prevista na nossa Constituição Federal. Agora, por que então no acordo coletivo eu não tenho a figura do sindicato dos empregadores? porque se entende que o empregador por natureza já é um ente coletivo, mas aquela categoria profissional por previsão constitucional só pode então negociar com a presença do sindicato e aqueles empregados e por suficiente a parte mais fraca não pode negociar direto com o seu empregador. Essa parte fraca, essa parte hipossuficiente, como já disse, eu preciso sempre trazer esse equilíbrio e uma forma que o legislador encontrou para trazer esse equilíbrio é dizer, você vai ser representado por alguém que irá te proteger de certa forma. O sindicato vai buscar os seus interesses, vai te representar. Previsão no artigo 8º da Constituição Federal, cabe o sindicato representar os empregados da sua categoria judicialmente e administrativamente. Então, se o ente, se as empresas já são entes coletivos, esses empregados serão representados pelos seus sindicatos e esse sindicato irá negociar diretamente com essas empresas. Então, vamos supor um segmento bancário. Eu tenho um sindicato dos empregados, categoria profissional, negociando para aqueles empregados frente ao Banco Bradesco, frente ao Itaú, frente ao HSBC, frente a algum outro tipo de banco, algum outro banco, mas que representa a categoria. Então, o que diferencia, na verdade, a convenção coletiva do acordo coletivo são as partes. Quando na convenção coletiva eu tenho sindicatos empregados, sindicatos empregadores, no acordo coletivo eu tenho sindicatos empregados negociando com as empresas diretamente. Muito bem. Percebam agora, então, fechando a nossa pirâmide. Qual pirâmide? A pirâmide do direito comum? Não. A nossa pirâmide do nosso direito do trabalho. Constituição Federal, os tratados e convenções que foram votados de acordo com a emenda constitucional, votação nos dois turnos, duas casas, por três quintos, aqueles que não passaram por esse processo, mas que entram no nosso ordenamento jurídico como regra supra-legal, eu tenho as leis ordinárias, complementares, depois vem os decretos, portarias, e aí eu já tenho a sentença normativa, agora eu tenho o acordo coletivo, eu tenho ainda a convenção coletiva, regulamento da empresa e o contrato da empresa. em convenção no acordo coletivo, e qual o prazo de validade destes acordos, dessas negociações? Porque lembrando que negociação coletiva é um gênero, e desse gênero eu tenho as suas espécies, convenção coletiva e o acordo coletivo. Qual é o prazo? Quem traz o prazo para a gente é o artigo 614 da CLT. Traz o seguinte, não poderão, não podem extrapolar o prazo de dois anos. Então, o acordo coletivo e a convenção coletiva, o prazo máximo são de dois anos. E a nossa CLT vai trazer o que deve compor essa convenção e esse acordo coletivo. Essa convenção e esse acordo coletivo deve ter algumas cláusulas essenciais que precisam ser contidas, estar contidas nesse instrumento normativo. Mas antes, vamos a mais uma questão, mais uma pergunta dos nossos estudantes. Vamos lá? Qual a diferença entre fontes formais heterônomas e fontes formais autônomas? fonte formal heterônoma e fonte formal autônoma. A fonte formal heterônoma é aquela que o Estado emana. É o Estado produzindo as fontes CLT, Constituição Federal, sentença normativa, as leis esparsas, como lei do Fundo de Garantia, lei do Segundo Desemprego, a lei do 13º Salário e outras leis. Já a fonte autônoma é aquela criada pelos próprios destinatários, como por exemplo, a convenção coletiva, o acordo coletivo e ainda o contrato da empresa e o regulamento da empresa. Superada aí a nossa questãozinha, nossa pergunta. Vamos caminhando agora para uma outra situação muito importante, as fontes subsidiárias. As fontes subsidiárias, elas são previstas no artigo oitavo da CLT. As fontes subsidiárias, no artigo oitavo, traz para a gente o seguinte, o poder público, no momento que ele não identifica uma norma, uma regra estabelecida para a solução daquele caso concreto, irá se utilizar das fontes subsidiárias. As fontes subsidiárias, previstas no artigo oitavo, eu tenho, por exemplo, a jurisprudência, embora a jurisprudência também se encaixaria como fonte formal heterônoma, eu tenho previsão nela, no artigo oitavo, como fonte subsidiária também. O que seria a jurisprudência? A jurisprudência para nós aqui são as súmulas e as orientações jurisprudenciais emanadas por quem? Pelo Tribunal Superior do Trabalho. E o que seria essas súmulas e essas ojotas? As súmulas nada mais é e as ojotas que a manifestação, a exteriorização do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que é a cúpula da Justiça do Trabalho, eu tenho as varas, os Tribunais Regionais do Trabalho, e eu tenho a cúpula, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, em detrimento de um estudo aprofundado de um caso concreto, ele emite o seu pensamento, o seu parecer diante daquela situação e diz para a sociedade e para o jurista, para os advogados, para aqueles que laboram na área jurídica, se esse caso concreto chegar até o TST, eu vou decidir desta forma. Por exemplo, a jurisprudência, eu tenho a súmulas, como por exemplo, a súmula 6, que trata de equiparação salarial, não basta eu analisar apenas o artigo de lei da CLT, eu analiso a CLT, como por exemplo, o 461 da equiparação salarial, junto com a súmula 6, súmula 6 que tem lá itens que vai discorrer sobre aquele tema, é o pensamento já do TST. Súmula 85 que fala da compensação de horas, súmula 331 que fala da terceirização, trabalha com a terceirização, súmula 90, súmula 91 da jornada inetínere, do salário complexivo, a súmula 369 da estabilidade do dirigente sindical, a súmula 244 da estabilidade da mulher gestante no contrato de trabalho por tempo determinado, contrato de trabalho por tempo determinado, aquele de experiência, perceba que eu tenho diversas súmulas que é o pensamento do TST. Então, dado um caso concreto, eu vou me utilizar das fontes formais heterônomas, as fontes formais autônomas e as fontes subsidiárias. Só que as fontes subsidiárias não param só na jurisprudência, que é o pensamento do TST. ainda não se encontrou uma forma de resolver aquele caso concreto, nem com fonte formal heterônoma, nem com as fontes formais autônomas, e ainda a jurisprudência também não se manifestou. Jurisprudência, as decisões reiteradas do Tribunal Superior do Trabalho, o que que acontece? Eu vou me utilizar também da analogia, da equidade, do direito comparado, todas essas situações previstas no artigo oitavo. Muito bem, fechamos então aqui a nossa aula sobre fontes do direito do trabalho. Vimos a origem, o conceito de fonte do direito do trabalho, fonte heterônoma, fonte autônoma, são as fontes formais, as fontes materiais e ainda as fontes subsidiárias. te aguardo então na nossa próxima aula para que possamos continuar estudando a introdução ao direito do trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br